Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um top 10 produtos aleatórios, tá? Que eu super indico e viraram um dos meus queridinhos dos últimos tempos. E claro, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de já chegar aqui no canal, se inscrevendo, ativando também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, o primeiro item que eu quero falar com vocês é essa base, que é a base Serum da Natura Una. É uma base, gente, maravilhosa. Quem já usou, sempre recompra, porque embora ela tenha um preço mais elevado, ela vale cada centavo, gente. Cada centavo. Ela é uma base em conta-gotas, ó. Tá? A minha já tá no fim da vida. A minha já tá acabando, gente. Já tive várias e várias embalagens, vários e vários frascos dessa base. A minha cor é a 21Q. E essa base, gente, ela é maravilhosa. Eu tô usando ela hoje, tá? Ele é uma base fluida. Ela tem uma cobertura de leve a média. Então, assim, ela cobre... Não cobre 100%, mas cobre grande parte ali dos problemas, né? Ela deixa a pele super viçosa, bonita, iluminada. Mas ela não é uma base oleosa. E quando você selar com pó, a pele fica perfeita. É uma base que eu sempre recompro. Essa minha aqui, eu tirei ela pra usar nos últimos dias. Porque até saiu um vídeo nos últimos dias aí, você pode dar uma conferida aqui, das minhas maquiagens. E ela não estava dentro da minha maquiagem, porque assim como outros produtinhos, eu tiro pra usar mais no meu dia a dia. Então, essa base aqui é uma base que eu uso e que eu não deixo na minha tenteadeira. Eu deixo no banheiro, eu deixo num lugar mais prático pra ficar usando ali nos corres do dia a dia. E essa base, gente, ela é maravilhosa. E eu estou usando bastante ela nos últimos tempos, porque eu estou um pouquinho bronzeada, né? E porque essa base fica um pouquinho escura pra mim, no meu tom normal, beleza? Então, eu adoro esse tom quando eu estou mais bronzeada. E é uma base que fica perfeita. Eu tô usando ela muito nos últimos tempos. E super recomendo pra você, pra você que tem pele madura, que é uma base maravilhosa, que dura muito. E ao mesmo tempo ela é fluida, gostosa de usar, sabe? Você não sente que isso tá maquiada, aquele rebô? Se joga nessa base em serum da Natura Una, tá? A minha cor, que eu estou usando agora, eu estou usando ela, é a 21Q. Eu vou deixar o link do espaço da Verabento aqui embaixo. Você consegue adquirir essa base no espaço da Verinha. E o nosso cupom atual é EDUARDA SETEMBRO ou TORRES SETEMBRO. Ao finalizar sua compra, você tenta aplicar um desses dois cupons pra você garantir essa base aqui, ó. Com mais desconto. Tá? Continuando aqui na Natura, que você também pode comprar com esses descontos que eu disponibilizei. Ou EDUARDA SETEMBRO ou TORRES SETEMBRO. É o perfume capilar da Natura Luna. Gente, eu estou amando esse perfume. Eu estou amando muito mesmo. Eu amo perfumes capilares, eu tenho vários. Mas esse aqui, além do cheiro do Luna ser um dos meus queridinhos, esse perfume é maravilhoso. Ele não deixa o cabelo oleoso. Ele não deixa o cabelo ressecado, porque ele é próprio para usar no cabelo. Eu não indico passar perfume normal no cabelo, tá? Eu não gosto. Mas tem gente que usa e não vê problema. Eu prefiro investir em um perfume próprio para o cabelo, para não ressecar os fios. E esse perfume é próprio para o cabelo. Então você pode usar ele no seu cabelo, porque não vai prejudicar os seus fios, tá? Ele tem o cheirinho do Luna. Claro que ele não tem a mesma fixação, gente, de um perfume de pele. Mas é aquele cheirinho que você passa e ele fica no cabelo até você lavar. Ele não vai ficar, nossa, exalando, brigando com os outros cheiros, não. Mas, com certeza, quando bater um ventinho, as pessoas vão sentir aquele cheirinho gostoso e vindo dos seus fios. Então, com certeza, é um perfume que eu amei e super indico para vocês. E ele tem o cheiro do Luna. Então, assim, se você já conhece o cheirinho do Luna, é a mesma coisa. Só muda que esse aqui é um perfume próprio para o cabelo, tá? Que você também encontra lá no espaço da Vera Beto. Próximo item aqui. Agora vamos para a maquiagem. Eu quero falar desses blushes aqui, tá? Eu tenho duas opções de cores, mas você escolhe a sua favorita. Eu peguei na cor Kut e na cor Sherry. Gente, são blushes da She Glam, tá? Olha isso. Ele é novo, chegou essa semana agora. Eu nem tirei o plastiquinho, mas eu já usei. Aqui, ó, vem também esse plásticozinho que eu vou manter aqui porque se vem é porque tem algum motivo, né? O blush, gente, ele tem esse lado aqui que é um blush cremoso. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui é um blush cremoso e aqui é um blush seco, compacto. Então, quando você for se maquiar, você usa primeiro o blush cremoso, tá? Aí você vai passar o blush cremoso, tipo assim, você vai passar a base, aí você vai passar o seu corretivo, aí você vai vir com o blush cremoso passando nas suas bochechas. Depois que você passar o blush, aí você vai selar a sua pele com pó, enfim, do jeito que você quiser. E por último, por cima, você aplica esse aqui, o matte, o opaco. Por que isso aqui vai fazer, gente, a sua maquiagem durar a vida toda? Porque você vai selar o seu blush cremoso com um blush opaco. Então vai durar muito, muito, muito mesmo. Fora que essa cor é lindíssima, é um tomzinho, uma laranjinha do jeito que eu amo. Eu amo essa cor, tá? E super amei esse blush. E aí, esse aqui é a cor Kut, né? E esse aqui é a cor Cherry, que tem esse tomzinho assim, mais de cereja. E tem essa mesma pegada, essa mesma proposta. Aqui é um blush cremoso, tá? Mas ele não fica essa cor muito forte, gente. Fica bem naturalzinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica bem translúcido, tá? Ó, como é que fica. Bem coradinho, bem lindo. Aí você vai passar primeiro o cremoso. E por cima você vai passar esse em pó aqui, tá? Que tem uma cor bem lindinha também. Ó, bem naturalzinha. Eu amei. Enfim, super indico também esses blushes pra vocês. Pra vocês... Ai, Duda, todo blush que eu passo parece que não fixa no meu rosto. Se joga nesses aqui, que é cremoso, mas o sequinho que fica perfeito. Vai durar o dia todo fora, que essas embalagens são lindas. Próximo produtinho aqui, gente, é esse hidratante corporal do Glen, da Mahogany. Mahogany você encontra com a minha consultora Lady. Eu vou deixar o contato dela passando aqui pra vocês, ó. É só mandar mensagem via WhatsApp. Ela atende pelo WhatsApp, tá? E ela manda pra todo o Brasil. Então, qualquer produto que ela vende, que você tem interesse, você pede. Lady, o que que tem aí no seu catálogo? O que que você tem? Que aí ela vai te mostrar. Qualquer produto que você tiver interesse, você não se esqueça de falar pra ela. Lady, eu vim pela Duda. Porque dessa forma, esses produtos que ela vende, ela vai te dar desconto, tá? É só você falar que você foi através de mim, do meu canal. Que você é minha amadinha. E esse hidratante corporal, gente, é a coisa mais perfeita do mundo. Eu vou viajar nos próximos dias e eu vou levar ele na minha viagem. Eu vou levar, porque ele é muito gostoso. Muito gostoso. Ele vai na vibe do Woman, de Ralph Lauren. Então, assim, é um perfume. Um cheiro, né? Muito marcante, muito sensual, muito mulherão. Eu sou completamente apaixonada por esse hidratante. Fora que ele é super fluido, então não fica aquela coisa pesada. Aquele hidratante grosso, difícil de espalhar, nada disso. Então, esse hidratante aqui eu super recomendo pra vocês. Ele é muito perfumado. Eu amo os hidratantes da Marrogani. Eu sempre falo pra vocês da marca. E principalmente dos hidratantes. E esse aqui, gente, juro, ele é sensacional de bom que você encontra com a lente. Beleza? Próximo item aqui, gente, é esse gloss que eu estou usando. Hoje, eu passei por baixo esse lip tint aqui da We Pink, ó. Eu passei o lip tint da We Pink. E por cima, eu passei esse gloss que eu comprei ontem. Eu já estou viciada no bebê. Que é o Chocolips da marca da Pop. Eu comprei naquelas lojinhas de maquiagem que vende maquiagens mais baratinhas, sabe? Que eu amo. E deixaram de eu ir lá toda semana. Enfim. Esse aqui é na cor 03, tá? Tá bem aqui pequenininho. E ele é muito lindo, gente, porque ele é um tomzinho metalizado. Mas, ao mesmo tempo... Ele é translúcido. Então, você coloca o lip tint por baixo, coloca ele em cima desse brilho lindo. E você ainda consegue ver o lip tint de baixo. Então, eu amei essa cor aqui. Eu vi todas as cores disponíveis, tá? Que é esse do Chocolips. Essa cor 03 é a mais linda, porque tem um tom, assim, de marrom mais quente. Enfim, gente, super indico. Maravilhoso. Tem um leve cheiro de chocolate. Nada que vai incomodar, não. Mas ele tem um leve cheirinho adocicado de chocolate. Perfeito. Fora que é baratinho, gente. Eu paguei, tipo, 10 reais isso aqui. Então, vale muito, muito, muito a pena. E ele não é aquele gloss babento, sabe? Maravilhoso. Da marca da Pop. Próximo item aqui, gente, que eu também estou viciadinha, é esse shampoo a seco. Eu já comprei um, que foi um, que era de frutas roxas, sendo que eu já guardei ele dentro da minha mala, né? Porque eu já estou arrumando a minha mala e, aos poucos, eu já guardei, já fechei essa mala. Mas, eu vou deixar a fotinho dele aqui, ó. Esse aqui é o meu favorito, tá? Pelo cheirinho. Esse aqui de menta, ele tem cheiro em face de dente. Então, assim, o cheiro não é dos meus favoritos. Eu prefiro esse aqui. Mas, esse shampoo a seco, gente, é maravilhoso. Eu compro ele por menos de 20 reais na internet, tá? Beleza na web, Epic Cosméticos, esses sites aí que eu compro. E ele é muito bom porque, assim, o meu cabelo, ele é extremamente oleoso. Então, por exemplo, eu lavei meu cabelo ontem à noite pra dormir, né? Lavei, sequei e fui dormir. Hoje, ele tá ok. Mas, mais tarde... Eu tô gravando no sábado hoje. Mais tarde, eu vou sair. Então, meu cabelo já não vai estar soltinho, que nem ele tava na hora que eu lavei. Porque meu cabelo é bem oleoso. Então, assim, esse shampoo a seco, ele é maravilhoso. Você vai chacalhar, tá? E aí, você vai passar no seu cabelo numa distância assim, ó. Abrindo seu cabelo, você passa numa distância assim, ó. Eu vou passar agora porque não tem necessidade. Mas aí, você vai abrindo aqui, ó. E vai passando na raiz. Aí, o que eu faço? Normalmente, eu passo isso. E aí, eu prelo o cabelo e vou fazendo outras coisas. Vou me maquiando, vou me arrumando, enfim. Aí, depois, no final, eu pego o secador. O seu cabelo não vai ficar molhado, mas eu pego o secador pra tirar. Porque ele fica tipo um pozinho branco. Aí, eu bato o secador assim. Aí, tira todo esse pozinho e o cabelo fica parecendo o que você lavou. Isso aqui, gente, não é pra você usar todos os dias. É pra você usar numa emergência, tá? Você não vai deixar de lavar o seu cabelo com shampoo, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma emergência. Quando você vai sair, não deu tempo de lavar o cabelo. Aí, você vai passar ele, tá bom? Mas, assim, eu amei. Eu já, tipo assim, eu comprei primeiro de frutas roxas. Aí, uma semana depois, eu comprei esse de menta. Porque eu já fiquei sem, não vou ficar sem. E eu vi uma promoção do de menta e já fui logo comprando. Mas, eu gosto mais do de frutas roxas, que é o de blueberry. Sei lá, gente, o nome. Eu vou deixar aqui, né? Maravilhoso, tá? Pra uma emergência, isso aqui é perfeito. Fora que é muito baratinho e vale muito a pena. Próximo item aqui, gente, de cabelo também. É esse olhinho de argã da Lola. Eu já comprei esse óleo várias e várias vezes. Eu recomendei várias vezes aqui no canal. E aí, recentemente, eu comprei novamente. Gente, esse óleo é maravilhoso. Ele tem um cheiro mais masculino, sabe? Mas, assim, não me incomoda. É um cheiro gostoso. Mas, ele não é aquele cheiro, tipo, docinho, feminino, não. Ele é um cheiro, assim, mais masculino. Mas, isso não me incomoda. E ele exala, tá, gente? Ele exala. Ele deixa o cabelo bem perfumado. Ele é um óleo, gente, maravilhoso. Ele não pesa em nada o cabelo. E meu cabelo, ele é fino. O cabelo não fica pesado. O cabelo não fica encebado. E, assim, ele também tem proteção térmica. Então, é legal. Claro que eu ainda uso um leave-in, tá? Um leave-in creme, um spray. Mas, é que é legal pra, tipo, compor ali a proteção do cabelo. Né? Então, tem proteção térmica. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. O cabelo não pesa com ele. Eu amo. E super recomendo. Fora que ele é super baratinho. Eu já vi que tem alguns lugares que vende bem caro isso aqui, gente. Mas você consegue comprar. Não compra por mais de R$25. Não que não valha. Porque vale. Mas é porque ele tem promoções maravilhosas. Principalmente se você comprar online. Então, se você ver por mais de R$25, não compra. Tá? Porque, normalmente, eu compro isso aqui por menos de R$20. Então, até R$25 vale a pena. Mais do que isso. Espero uma promoção. E é um óleo maravilhoso. Eu super indico pra vocês. Próximo item aqui, gente, de rosto. É esse gel de limpeza. Que é o GL02. Eu sempre usei o GL01. Tá? Que é o verdinho. Mas, recentemente, eu comprei o GL02. Que esse aqui, ele também é pra pele oleosa. Perda de vista. Fora dilatados. Mas, ele é pra peles sensíveis. Então, ele faz aquela limpeza. E não deixa a tua pele ressecada, repuxando. Porque eu não gosto daquela limpeza de sabonete. Que deixa a pele extremamente seca. Agressiva. Não gosto. Parece que você lava com detergente. Esse aqui, ele deixa a sua pele bem sequinha. Vai tirar totalmente a oleosidade do seu rosto. Mas, não vai deixar a sua pele repuxando. Sabe? Mas, mesmo assim, eu indico pra quem tem a pele mista, oleosa. Pra você que tem a pele seca. Eu não recomendo nem esse. E muito menos o verde. Tá? Que é o GL01. Não recomendo pra vocês. Beleza? Porque ele deixa bem sequinha a pele mesmo. Mas, pra mim, que tem a pele mista. Minha pele de normal é mista. Eu gosto bastante desse sabonete aqui. Outro item de rosto. É esse Cleansing Oil. Que é da marca Radalabo. Tá? Aqui é o nome. Radalabo. Ele é um demaquilante em óleo. E aí, eu passo ele. Por exemplo. Não quero mais copar essa maquiagem. Vou tirar. Eu aplico duas vezes. Ó. Dois pontos. Tá? Tá? Aí, ele é um óleo. Tá, gente? Aí, você vai fazer isso aqui. E vai começar a massagear o seu rosto. Massageia os olhos. Os lábios. Todo o rosto. E quando você massagear. E você sentir que a sua maquiagem derreteu por completo. Gente. Isso aqui não tem máscara de cílios. Isso aqui não derreteu. Não tem delineador que isso aqui não tire. Não tem batomático que isso aqui não tire. Você vai sentir que a sua maquiagem vai derreter 100%. E aí, você vai pegar. E você vai lavar o seu rosto somente com água. E você vai tirar todo esse óleo. Quando esse óleo, ele entra em contato com a água, ele vira uma aguinha branca. Então, quando você passa água no seu rosto, ele não deixa a sua pele oleosa. Então, assim. Tem gente que fala assim. Ai, Duda. Mas a minha pele é extremamente oleosa. Como é que eu vou comprar esse clínio em óleo? Vai por mim, meu amor. Que você não vai se arrepender. Quando você passar água, a sua pele não vai ficar mais oleosa. Não vai ficar. A água dissolve todo o óleo. E vira uma aguinha branca. Sabe? Um leitinho. Então, assim. Se jogue. Que você não vai se arrepender. Eu, normalmente, sempre uso. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu só uso demaquilante em óleo. Tá? E assim. É o melhor investimento. Eles não são tão baratinhos. Por exemplo. Esse aqui vai por faixa de 50 a 60 reais. Mas dura dois meses. E eu me maquio todos os dias. Todos os dias. E dura dois meses. Dois pumps. Já é o suficiente pra você limpar toda a sua maquiagem. Maquiagem pesada. E assim. Eu super recomendo. Super recomendo de verdade. Eu não fico mais comprando esses demaquilantes líquidos. Porque não vale a pena. Esse aqui ele dissolve. Derrete toda a sua maquiagem. Mas. Tipo assim. Você não precisa lavar depois. Se você não quiser. Mas eu gosto de fazer uma dupla limpeza. Então eu venho primeiro com esse. Depois eu aplico um sabonete líquido. E a pele, gente. Fica perfeita. Fica limpinha. Zero maquiagem. Surpreendigo. Que esses dois aqui. Se você puder comprar. Se joga. Que você não vai se arrepender. Porque são incríveis. E por último. Mas não menos importante. Um esfoliante. Gente. De melancia. Maravilhoso. Gente. O cheiro disso. É da marca Labotrate. Tá bem famosinho isso aqui. Essa marca. Todo mundo tem. E aí eu vi na loja. E comprei. Gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Esse esfoliante meu tá novo. Porque eu comprei ontem. Né. Junto com o Gloss. Comprei ontem. Gente. Que hidratante. Que esfoliante. Na verdade. Maravilhoso. Gente. Isso aqui dá vontade de comer. Isso aqui parece um sorvete de melancia. Juro. É muito perfeito. E ele é um esfoliante. Gente. Que os grânulos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eles são grandinhos. Mas ele faz uma esfoliação mediana. Eu não sinto que ele é extremamente agressivo. Mas também não sinto que ele é leve. Ele é mediano. Um esfoliante. Eu gosto de usar uma a duas vezes na semana. Depende. Como eu estou mais bronzeada. Aí eu não passo. Eu passo uma vez na semana. Mas quando eu não estou. Aí eu aplico umas duas vezes na semana. Tá. Então assim. Pode usar uma vez na semana. Que a pele vai ficar super macia. Isso é ótimo. Pra você conseguir. Pra pele absorver os seus hidratantes. Tá. Pra o seu perfume durar mais. Então tem que esfoliar. A sua pele. Também é muito legal. Pra você esfoliar as axilas. A verilha. O joelho. O cotovelo. Por exemplo. Porque a axila. É uma área que todos os dias. Eu só passar desodorante. Então você tem que tirar aquele acúmulo. Né. De produto da axila. Então é muito bacana também. Ter um esfoliante pra essas áreas. Fora gente. Que a pele fica de pêssego. Então vale muito a pena mesmo. Esfolia. Hidrata esse perfume amor. Que você não vai querer outra coisa. Tá. Então esse aqui é o meu top 10. De produtinhos aleatórios. Né. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o espaço da Vera Bento. Da Natura. Vai estar aqui embaixo. O telefone da Lady. Tá. Vai estar aqui embaixo também. As minhas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo. Pra você dar uma conferida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meus amores. Um super beijo. Carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.